Eu quero testemunhar que tu és bem recebido pelo plantel e, portanto, eu fiz aqui uma coisa com o Palinho uma vez, que foi perguntar-lhe que jogador do plantel seria qualquer coisa e, portanto, quero ver como bem tu conheces os teus colegas, portanto, só aqui para... Isto, no fundo, é o quê? É uma coisa que eu faço... Para dar alcunhas? Não, alcunhas não, mas também podemos dar alcunhas. Ok. Vocês têm alcunhas? Olha, isto é uma coisa que eu nunca falo. Eu, por acaso, tenho umas quantas para eles. A sério? Então, dá-me já isso. Ah, Tomás. Que alcunhas é que tens? Perguntas que me perguntam a jogadores. Eu digo que... O Palinho, por acaso, não tem. Não tem? Pote. É o pote. É do pote eu não posso entregar. Porquê? Não, eu posso entregar, mas não posso justificar. Isso não podes pedir. Está bem, está bem. O pote é o tubarão. Tubarão? Sim. Deixa-me cá pensar. Porque tem... Está de barbatana sempre... Não, não, não. Não chegam lá. O pote é... Tubarão? É antiga, é antiga. É antiga? Mas vem de onde? Vem do Wolves? Vem do Wolves. Tubarão-martão? Não vão chegar, não vão chegar lá. É difícil. Eu não posso entregar. Se eu entregar, ele mata-me. E ele também tem coisas minhas, por isso. O tubarão? Pá, mas havia uma novela da TVI em que havia o tubarão. Não, não, não. Mas não tem nada a ver. Lembras-te ou não lembras? Olha, ele está mortinho por lançar e é. É assim, os nossos ouvintes que acompanham o Repertório Nacional das Novelas de Portugal sabem que isto é verdade. De Portugal. Então pronto, então diz-me lá mais. Por exemplo, o Neto. O Neto tem uma boa para ele. Doraemon. Doraemon? Doraemon. Porquê? Por ser espanhol? Não. Tem uma bolsinha de onde sai tudo? Exatamente. O Neto abre a mala, sai tudo lá. Tira tudo lá. Eu chamo-lhe Doraemon por causa disso. Lindo. Mas o que é? Aquela bolsinha que vocês têm de jogador? Não, ele... Não sei de onde é que ele tira, mas ele está... Por exemplo, precisas de alguma coisa, ele tira... O esquentador? O esquentador. Não, mas por exemplo... Queres dinheiro, pedes ao Neto. O Neto saca da bolsa. Pede-se de uma coisa, pedes ao Neto e o Neto saca da bolsa. Só tu é que dás estas alcunhas? Só eu é que dás estas alcunhas, sim, sim. Mas já lhes disseste, ou não? Não, eles sabem. Eu já disse logo ao Neto que ia chegar aqui e entregar o Doraemon. Mas a coisa é que fazes? É dar alcunhas às pessoas? Não, por acaso sei. Às vezes dou. Se eu tivesse uma alcunha, como é que era? Epá, não sei. Não te conheço bem. Então no final... Então vamos combinar assim. No final do podcast, consoante da nossa conversa, vai pensando. Tens que me dar uma alcunha. Vou tentar. A minha hora. É curto, é pouco tempo. É pouco tempo para ajudar uma alcunha. O Neto, isto é com as ações das pessoas. Está bem, então. Mas vamos estar aqui a falar uma hora e meia. Tu vais ser melhor a mim do que o Neto no final desta hora e meia. Ah, impossível. Não, nós vamos estar a boa da próxima. Nós vamos ser melhores amigos. Vamos ver a bem. O que é que então pode... Então vá mais, mais. O Adan. O Adan não dá. Não, não dá. É muito grande. É muito grande, imagina. O Ceba, dá-se? Claro, olha, olha, gajo. Ah, eu dou alcunhas aos miúdos. Não, não. Ou pode até fácil dar. Dá lá uma alcunha ao Ceba. Levas logo um caroço. Claro, não, mas isto... Epá, isto... Um gajo para dar as alcunhas tem que ter já algum tipo de... Uma ligação criada com a pessoa. Claro, olha. Claro, vai dar uma alcunha ao capitão, vais ver. Claro, pode ser. Respeitinho. Então deixa-me cá pensar nos... O TT. Também não. Já não tenho mais, acho eu. Inácio. Ah, tenho uma. Tenho mais uma só. Quem? Para quem? Mas tu vai passar a velocidade, assim. Bora. Não, está-se bem. Bora, siga. É para o Nuno Santos. Que é o quê? Lupa. Ou então papagaio. Papagaio? Porquê? A do papagaio é porque ele está sempre para falar. É. E ele, por exemplo, estamos no treino, pode estar três homens em cima dele, ele fora de jogo, ele está a pedir a bola e diz que a bola tinha que entrar nele e depois está sempre a falar. Está lá do outro lado, parece que também está a te comanda às vezes. Eu adoro ver insights, tudo o que é lances do Nuno, porque ele está sempre a mandar a vida. Sempre, sempre. Por isso é que eu lhe chamo papagaio. Não tu lhe chamas de papagaio à frente? Na cara? Sim. Onde é que eu o vi no outro dia, pá, no lance do treino? Agora, ultimamente, mais tem sido Lupin até. Ai! Há falta. O Lupin, do Arsène Lupin? Sim. Mas porquê? Não, mas é uma coisa estúpida. Foi porque estávamos ali, agora, antes do último jogo, e ele disse assim, ah, viram que já saiu a terceira temporada de Lupin? Sim. E a terceira temporada ainda não saiu. Ah, é a segunda só, é. Claro. E a gente disse, ok, pronto, tens que mudar a tua conta para a gente ver-te na tua conta, a terceira, que ainda não saiu. E ficou assim, e eu comecei a tratar de Lupin por causa disso. Sim, 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 bom, 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 bom.